A ideia aqui é aprender sobre empreendedorismo na prática. Cada grupo precisou montar um negócio, mas não era simplesmente chegar e vender os produtos. Antes, foi preciso fazer um planejamento. Nesse momento, cada uma dessas barraquinhas aqui é uma empresa. Então, eles puderam levantar os custos, ver no mercado o preço do mercado do produto que eles iam produzir. Eles produziram, eles decidiram a margem de lucro. Então, todo esse trabalho é desenvolvido pelos alunos. Os pais acompanham, mas eles, na verdade, realizam o projeto. E aí, no final, nós vamos ver qual foi o resultado da empresa. Esse trio escolheu fazer uma cafeteria. Mas, como tudo aqui é profissional, cada integrante do grupo tem a sua função definida. Aí já sabe, né? Sucesso garantido e vendas a todo vapor. As meninas foram criando, foram pensando o que a gente ia vender. Aí surgiu a ideia do Café Atos. Depois de muito tempo que a gente pensou o que a gente fez, foi até muito fácil. Por causa que a gente já tinha todo o planejamento na nossa cabeça. Essa disciplina é o empreendedorismo. E é uma matéria muito legal, sabe? Que a gente aprende muitas coisas. A gente aprende sobre lucro, sobre prejuízo. E é isso que a gente está aprendendo com esse projeto. E aqui, vocês acham que está tendo mais lucro ou prejuízo? Por enquanto, é lucro, né? Nos mais diversos negócios, encontramos até um que tinha como público-alvo. Aqueles mais atentos à tecnologia e que gostam de jogar videogame. O Fernando ajudou a filha a montar a empresa de cupcakes. E acredita que a disciplina aplicada na sala de aula desperta a vontade de empreender e ensina o verdadeiro valor do dinheiro. Como dizem nossos pais, né? Desde pequeno, a gente aprende a fazer aquilo que é bom. Todo pai, com certeza, ficaria muito orgulhoso. Assim como eu. É uma experiência muito legal. A gente fazer sozinhas e para a gente ganhar nosso dinheiro também. E como é que foi montar esse negócio aqui? Vocês tiveram dificuldade? Assim, no começo teve um pouco, né? Mas com a ajuda dos pais não foi tão difícil. Eu pensava que ia ter mais. É, o mundo dos negócios não é fácil. E essa foi uma lição que essa turminha aprendeu. Sempre que a gente tem que ter o troco aqui, porque muitas vezes é muito difícil. A pessoa vem com uma nota muito alta e a gente tem que trocar. E a gente não tem. Eu acho que também é importante para o futuro, nossa. Tudo aqui, a gente teve um planejamento, a gente anotou. Tudo foi feito de acordo com o que a gente tinha pensado. E aqui, no futuro, você pensa em ter algum negócio seu? O que você acha dessa vida de quem tem um negócio? É uma vida fácil ou é uma vida difícil? Bom, é difícil, sim. Mas se eu pudesse ter a chance de ter um negócio desse, eu abriria, talvez.